Eles chegaram na Seminovos Localiza para conquistar a cidade. Eles são Seminovos Supernovos. Uma frota Supernova e toda em oferta pra você. Financiamentos em 60 vezes com ou sem entrada. IPVA 2010 totalmente grátis. Celta Duas Portas 2009-19.890. Ou zero de entrada mais 60 vezes fixas. Isso mesmo, zero de entrada mais 60 vezes fixas. Seminovos Supernovos, só na Seminovos Localiza. Avenida Vitória 1276. Avenida Vitória 1276.